No meio da cidade, em busca de luz Almas perdidas, tentando fazer jus A chama acesa, no coração entormenta O mundo gira rápido, a esperança não ausenta Olhos que falam, não é preciso mais explicações Deixando o passado, rompendo ilusões Te encontrei na calma, e sob a lua cheia Sem promessas, apenas coragem na ideia Agora somos nós, sem correntes apertar O que era som, agora a luz vai brilhar Caminho sinuoso, mas chegamos aqui Passo a passo, agora é hora de seguir No ar, na vida, a vida, o ontem se esvai Uma nova aurora, onde a luz nunca trai Sem olhar para trás, nosso destino é brilhar De mãos dadas, a noite vamos conquistar Te encontrei na calma, e sob a lua cheia Sem promessas, apenas coragem na ideia Agora somos nós, sem correntes apertar O que era sombra, agora a luz vai brilhar Caminho sinuoso, mas chegamos aqui Passo a passo, agora é hora de seguir No ar, na vida, a vida, o ontem se esvai Uma nova aurora, onde a luz nunca trai Sem olhar para trás, nosso destino é brilhar De mãos dadas, a noite vamos conquistar Te encontrei na calma, e sob a lua cheia Sem promessas, apenas coragem na ideia Agora somos nós, sem correntes apertar O que era sombra, agora a luz vai brilhar No horizonte, a vida renova o sonho Corações juntos, dançando como o trono Corações juntos, dançando como o trono A CIDADE NO BRASIL